O governo zerou o imposto para a importação da sardinha. A medida tenta minimizar os impactos da safra de 2017, que foi a pior dos últimos cinco anos. O consumidor procura, mas nem sempre encontra o peixe mais popular do Brasil. Eu, particularmente, gosto dela fritinha, mas ela é uma delícia, de tudo quanto é tipo. Como é um peixe barato, ele atende o paladar de todos. Há mais de uma década, há dois períodos de defeso. Entre novembro e fevereiro e entre junho e julho, em que a pesca é proibida. Mesmo assim, a sardinha é cada vez menos encontrada na costa brasileira. A produção que chegava a 100 mil toneladas em 2015, pode ficar em 20 mil toneladas este ano. Uma queda de 80%. A safra de 2017 já é considerada a pior dos últimos cinco anos. E para não ficar sem matéria-prima, as indústrias que produzem sardinha em lata são obrigadas a recorrer ao produto importado. O governo liberou a importação de 50 mil toneladas de sardinha congelada, com alíquota zero nos próximos seis meses. A maior processadora foi obrigada a paralisar as atividades por uma semana em outubro. A empresa diz que a redução da taxa de importação deve manter o preço estável para o consumidor. Este especialista acredita que é possível recuperar a produção nacional. Esse tipo de problema é minimizado se a gente faz gestão. Então nós precisamos de fóruns de gestão funcionando, para que quando a gente identifica esse problema, a gente procure soluções para minimizar o efeito na indústria, tanto na indústria de processamento de enlatados, quanto com os armadores e os pescadores. Então nós precisamos de fóruns de gestão funcionando,